É, já tive pressa demais, hoje prefiro ficar observando daqui Tem muita diferença quando você percebe que A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir Então Deus, hoje eu só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um ingrato nesse mundo Que tem tudo o que precisa, mas tem que provar pros outros Às vezes nem é grana, só de sentir a verdade do seu parceiro que aplaude você subir A vida é muito curta e hoje eu vim agradecer Sei que não quis por merecer tudo o que tem feito por mim Nasci pronto pra guerra, o coração é frágil Às vezes é de pedra, às vezes é de baixo Recomeçar no belo, posso final, trágico É a prova que todo esforço é fantástico Obrigado por fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados E eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído, mirando em outro alvo Porra, isso que me mantém a salvo Ai, por ter me capacitado pra qualquer obstáculo novamente Muito obrigado por tudo que fez por mim Quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém Eu não me encontrava bem Mesmo quando eu rei Muito obrigado ao pai por tudo que fez por mim Voltei de bike no Cogging da 6, caralho firma arrepiai Lembrei do Fabinho, da Onet, do Astro Branco e do Dinei Vivendo pura vaidade, aprendendo com a necessidade É que ser rico de mentira te faz pobre de verdade Hoje sou agradecido, obrigado Deus Tem fortalecido esse filho seu Antes no barraco tudo era um breu Depois da enxurrada tudo floresceu Passado foi pesado Logo isso é fato, meus amigos armados Favelado e complicado Era cama na sala e goteira no telhado Mãe juntando as contas no barraco Deus, sou muito grato Em tudo tem me abençoado Não foi em vão, tenho conquistado Dia e noite sempre do meu lado Cabe em seguida ajoelhado Como sempre, muito obrigado Por tudo que fez por mim Quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém Eu não me encontrava bem Mesmo quando eu errei Muito obrigado ao pai Por tudo que fez por mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto